A CIDADE NO BRASIL 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 EVENves Vetende under Tinha um adversário na boca Ainda no primeiro tempo Ainda lá pros 30 minutos Boquei falar, fez o quarto gol Fez o quarto gol Falou assim, pra mim chega Segurou o calçom, levantou o calçom e foi embora Até logo pra vocês, foi embora pra casa Ganhamos o jogo de 4 a 0 Esse é um fato marcante Que é histórico, porque é difícil isso acontecer Comecei aos 10 anos No infanto juvenil do Sr. Idalindo Monteiro Depois passei para o juvenil Do Chico Belotti Aos 14 anos me ingressei No titular do Boa Vista Em uma festa em Santo Antônio Em São Benedito No qual empatamos o jogo de 1 a 1 Dali pra cá Eu continuei no titular No Boa Vista Jogando muitos anos Joguei 35 anos no Boa Vista No titular Encerrei aqui Neste campo aqui Aos 45 anos Jogando contra o Zino de Santo Isabel Vencemos o jogo de 1 a 0 Eu fiz o gol de bicicleta Naquele gol ali A lembrança maior que eu tenho até hoje Daquele tempo Se chamava Idalino Monteiro É uma coisa que Não posso comprar aqui Foi um grande professor Eu comecei a carreira com ele A tentativa de conquista até hoje Para os adolescentes no Brasil E no mundo É o que a gente vê A garotada nova Não procurar Outros caminhos Pesados que existem por aí É isso A briga é essa Todo mundo quer Colocar a garotada No eixo Levar pro esporte Então o Boa Vista Foi isso tudo pra mim Eu aprendi tudo De bom O Boa Vista pra mim Eu fui criado dentro dele Pra mim representa tudo no esporte Desde a diretoria Até os jogadores Os meus colegas de jogo Eu sinto muita falta Do Boa Vista No mês de julho Porque pela tradição Todos os meses de julho Na festa Eram três jogos Tradicionais Galera Em campo cheio Sempre muito bem concorrido Eu tenho saudade disso Porque hoje Chega o mês de julho Eu passo ali Vejo o campo fechado Costumo dizer Se meu pai Fosse Ressuscitasse Ele morreria Em seguida De desgosto De não ver o campo Do Boa Vista Aberto No dia 26 de julho Com um bom jogo Do Boa Vista Isso eu tenho muita saudade O Boa Vista disputou Grandes campeonatos Foi um campeão Regional Campeão Do Interestadual Foi campeão De Aqui De Bom Jesus Tava Punk Nós aqui Somos ligados Ao futebol De Bom Jesus Isso é panterista Enfim Ganhamos cinco títulos Ou seis títulos Mas sempre disputando Esse troféu Foi Quando eu encerrei Minha carreira Como eu falei antes Foi feito Ganhamos lá no campo Pro Lima Um gol do José Lio De falta Muito melhor O goleiro de Pony Azul Que é o Baia Então Esse foi o fim Da carreira Então Eu sinto muito feliz De ser campeão E ter esse troféu Na minha casa Eu quero ver Eu quero ver O jovem Da PNC Dentro do Combo Boa Vista Passar por aqui Que eu passei Por causa da diversidade Que eu tive Dentro do Boa Vista Eu gostaria Que eles Fizessem isso Para a gente A coisa que eu mais gostei De fazer na vida Foi jogar futebol Futebol Mais de 20 anos Para mim foi um caminho Me ajudou muito Em termos de financeira Nada mais Muita participação Com o povo É muito importante Eu acho Boa Vista Para mim Significa uma vida Porque foi onde Eu aprendi Praticar o esporte E eu acho que por isso Eu estou vivo até hoje Eu tenho muitos colegas meus Que já se foram Entendeu? E eu tenho que agradecer A Deus E ao Boa Vista Porque esporte É vida É saúde Entendeu? Eu sempre falo com os jovens Pratico o esporte Porque esporte É vida É saúde Eu tenho que só Agradecer a Deus E ao Boa Vista Por isso E ao Boa Vista Eu tenho que agradecer 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 Eu tenho que agradecer